Bandeira perversa, o mundo nós explora Então curte a festa, que hoje não tem hora Ela curta minhas notas, cega na minha pistola Sabe que o bonde é fato, então repou nessa bunda gostosa Tipo coração de mãe, minha vida eu tô vivendo Cada mina que entra na minha vida eu tô comendo É que o pedrinho cresceu, não tem quem me segurar Ela se fodeu porque agora eu vou botar, 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 botar Vou botar, botar, vou botar nessas piranha todo dia sem parar É que noturno e vem, é que noturno e vem Que se elas querem sentar, pode vir que tá potendo É que noturno e vem, é que noturno e vem E se elas querem sentar, pode vir que tá potendo Tá com fogo no ponteiro, fogo no ponteiro Tô com as bandida junto com os parceiro Tá com fogo no ponteiro, fogo no ponteiro Pra comemorar, levantar, dar-se um isqueiro Tá com fogo no ponteiro, fogo no ponteiro Tô com as bandida do lado Meus parceiro tá com fogo no ponteiro, fogo no ponteiro Joga os paz, justiça, liberdade a todos Tô tacando fogo no verde de novo Paz, justiça, liberdade a todos Tô tacando fogo no verde de novo E ela jogando, ela guicando o bumbum guloso E ela sentando, ela guicando o bumbum guloso Ela guicando, ela guicando o bumbum guloso E ela guia freestyle que a gente é monstro Hoje é beat, na moral, vamo gravar o clipe agora mesmo, tá ligado Tá com fogo no ponteiro, fogo no ponteiro Tô com as bandida junto com os parceiro Tá com fogo no ponteiro, fogo no ponteiro Pra comemorar, levantar, dar-se um isqueiro Tá com fogo no ponteiro, fogo no ponteiro Tô com as bandida do lado Meus parceiro tá com fogo no ponteiro, fogo no ponteiro Joga o scan Joga o scan Amém.